Honda NX400 é lançada a mais barata que Saara 300. Polêmica neste canal, senhoras e senhores. E aí, vocês já ouviram falar em motos de 400 cilindradas da Honda? Certamente sim, né? São motos que atendem a cilindrada lá no Japão, restrição de cilindrada lá no Japão. Assim como tínhamos a CB400X, temos agora a nova NX400. Mas e aí, como é que ficou a motinha, Bill? Vou te mostrar os detalhes, bora falar também do preço da moto. A moto está sendo vendida lá fora com o preço mais barato que a Saara e a gente vai conversar sobre tudo isso a partir de agora. Vamos lá? Mãozinha para cima, inscrição no canal, inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro. Qualquer seguradora fala com a Pioneer, o link está aqui embaixo. Nova NX400 na tela, bora ver. Muito bem, meus amiguinhos, a moto já está aparecendo aí para vocês com um pneu de uso misto, no estilo tartaruguinha. Temos aí disco duplo na dianteira, formato margarida, suspensão invertida para lama que protege aqui parte da bengala. Sim, temos uma suspensão invertida da Showa SFFBP, Separate Function Forks Big Piston, assim como na NX500. Mais acima temos a carenagem, lisinha, né? Sem proteção como na NX500. Mais acima, mesma carenagem, mesmo farol, bolha. Moto que segue com o seu bicilíndrico todo pintado em preto. Temos ali saída do plano de escapamento, escapamento bem legal. Eu curto esse estilo de escapamento, né? Moto que traz também o disco atrás, ABS de dois canais e o banco em peça única, leve desnível. Vocês viram que a CB400X, ela não tem nenhum acessório como proteção de carenagem, nem nada. Visual praticamente igual, tá gente? A CB400X, ela tinha algumas particularidades, mas essa daqui, a NX400, está praticamente idêntica ao modelo de 500 cilindradas. O motor está amansado, né? 399 centímetros cúbicos de cilindrada, atendendo a legislação japonesa. E eu vou te passar agora um pouquinho da configuração, né? Temos aí mudança na configuração mecânica e também a altura do assento, que está um pouquinho mais baixa. Em relação ao CB400X, a moto ganhou novo controle de tração, né? Sisteminha da Honda Selectable Torque Control e o painel em TFT com conexão com o celular, assim como na irmãzinha maior, a NX500. Moto mais moderna e com mais tecnologia embarcada. Inclusive, painel em TFT de 5 polegadas, bem bonito. Olha aí o cockpit da moto aparecendo para você dar essa olhada, para você dar isso e confere. Assim como nas motos de maior cilindrada, agora temos também esse sistema na moto em 400 cilindradas lá do Japão e a NX500 para o resto do mundo. Muita expectativa, inclusive, de chegada da NX500 aqui no Brasil. Ela que vai substituir, de fato, a CB500X, que deve permanecer no nosso mercado até o final de 2024. Pelo menos aqui é o que eu imagino, tá gente? No meu último papo lá com o pessoal da Honda, eles disseram que não temos ainda nenhuma expectativa de chegada do modelo, que deve pintar por aqui, de fato, só para 2025. Então, de fato, a CB500X, ela vai sair de linha e a moto será substituída pelo modelo NX500 em todo o restante do mundo, né? Lá no Japão, restrição de cilindrada. Então, CB400X saindo de jogo, sendo substituída pela nova NX400. Bora ver a configuração como ficou. Moto pesa 196 kg, altura do assento menor, né? Apenas 800 mm. Ela que vem equipada com o seu bicilíndrico DOHC de quatro válvulas. São 399 cm³ de cilindrada e uma taxa de compressão de 11,0. Temos aí 46 cavalos a 9.000 RPM e 3,9 kgfm a 7.500 RPM. O tanque tem 17 litros, câmbio de 6 velocidades. Em relação aos pneus, nós temos aí a mesma configuração, 110, 80, 19 na frente, 160, 60, 17 atrás. Moto que traz um consumo aí de aproximadamente 28 km por litro. Então, praticamente aí, mesmo consumo da CB500X, né? Da NX500. Diferente da CB400X que mudava ali grafismo, tamanho das rodas e coisa e tal, temos aí uma NX400 agora bem próxima do modelo de 500 cilindradas, né? De repente, estão reduzindo o custo, né? Aproveitando ali toda a parte de carenagem, toda a parte de chassi da moto e mudando só a motorização, né? Dando aquela amansada para a moto ficar dentro ali dos 399 cm³ de cilindrada lá do Japão. Em relação ao preço, 891 mil ienes, já com os impostos do Japão. Em conversão direta, chegamos aqui a 29.460 reais. Então, 29.460, deixando aí a NX400 mais barata do que a nossa Saara 300 aqui no Brasil. Polêmica, senhoras e senhores. Vocês viram que a moto traz motor bicilíndrico, 46 cavalos, os 3.9 de torque. Rapaz, ficou bem distante da Saara 300 na configuração. Então, polêmicas à parte, brincadeiras à parte, está lá. Moto lançada no Japão pelo equivalente à nossa Saara 300 aqui no Brasil. De fato, a nossa Saara 300 está aí na boca da galera como sendo uma polêmica no momento, né? Pelo preço que está sendo cobrado na moto, pela tabela de revisões da moto. E aí a gente vê o mercado, de fato, reagindo aos preços altos. A galera meio que não está curtindo os preços altos, mas a moto está vendendo bem, tá, gente? A moto está vendendo bem, já superou aí a lander nos emplacamentos e seguimos observando esse nosso mercado, tá? A moto está cara, mas está vendendo. A galera continua, de fato, reclamando, protestando contra os preços altos. O que podemos fazer no momento, né? Protestar contra os preços altos e observar aí qual vai ser do nosso mercado nos próximos anos, né? Se teremos, de fato, aí motos e carros caríssimos ou se vamos conseguir dar uma freada aí nessa alta, nessa inflação que assola o nosso país no momento. Por enquanto, seguimos pintando novidade. Eu volto e conto. E lembrando, eu não vou parar até te mostrar. Todas as motos do mundo, galera. Beijo grande. Beijo do Bill.